Música Então estamos aqui hoje para poder conhecer o valor dessa floresta, o que podemos fazer com ele e como podemos trazer a floresta para mais próximo das comunidades locais, envolvendo-as, envolvendo também os holandeses que estão dispostos a investir, pessoas que estão interessadas nesse projeto florestal, que estamos desenvolvendo juntos e que possam se juntar a nós. Temos feito isso durante 10 anos. Música Estamos fazendo esse lindo projeto aqui na floresta amazônica, porque realmente é lindo, é incrível o que temos aqui, é um lugar realmente especial no mundo e é extremamente importante conservá-lo. A indústria destrói e você não percebe até que desaparece, o que seria uma grande perda. Isso tudo vai desaparecer? Então vale a pena lutar por todos nós. É muito importante proteger a floresta amazônica e mostrar à comunidade global quão importante isso é, mas também aos moradores locais de que há muito potencial na floresta e eles podem se beneficiar disso. Isso é o que estamos tentando fazer aqui, trabalhar com a comunidade global para que se junte à comunidade local nessa tarefa. Meu papel na equipe é focar na inovação. Há inúmeros desafios na área em relação à comunicação de saberes, por exemplo. E há também muitos desafios na informatização da administração, de administração de títulos definitivos de terra, por exemplo. Basicamente, estamos tentando trabalhar com os moradores locais e com, por exemplo, organizações governamentais, para tornar os registros de terra mais transparentes e, assim, obtermos sucesso na preservação da floresta tropical. Passar um dia e meio aqui tem sido incrível. Viemos para cá com uma fundação para a preservação deste belo lugar. Essa noite eu dormi sobre as estrelas e essa biodiversidade, todos os animais, todos os pássaros que você ouve, um mundo cheio de energia, isso é arrebatador. Tem sido incrível e acredito que é importante mostrar ao mundo, mostrar a eles que lugar lindo é isso aqui e o quanto valiosa é esta grande floresta. E o quanto valiosa é esta grande floresta. Sobre o projeto, a gente começou em 2004, e aqui a gente tem uma área muito bonita, tem uma biodiversidade, muitos pássaros, então, nossos incentivos vêm de fora e a gente está procurando cada vez mais pessoas que se envolvam nessa causa e queiram proteger essa área que é muito interessante para a nossa região, né? E que está para o mundo, porque aqui, como você está vendo, é muito verde. E esse verde é o que a gente luta para conservar. Para preservar a Amazônia, é muito importante que a economia brasileira, primeiro, as economias locais, populações locais, e ultimamente a economia nacional, pode profitar econômicamente de que a floresta fique em pé. Então, acho que não tem outro jeito que precisa pagar para isso, porque para o mundo e para o futuro da humanidade, é muito importante que as florestas fiquem em pé.